Olá pessoal, tudo bem com vocês? A família Feliz Inóveis hoje está aqui na Guilhermeina em um apartamento com dois dormitórios, tendo uma suíte, 82 metros quadrados, todo planejado. Gente, vem comigo e me acompanha, sejam bem-vindos. Vamos começar por aqui, planejado mesmo, tá gente? Olha que cristaleira linda. Tá? Do jeitinho que vai ficar aqui, pessoal. Vai ficar assim, prontinho para vocês entrarem em horário. Olha o teto, gente. Vamos trabalhar. Larro, fogão, coifa. Agora vamos para a lavanderia. Olha a lavanderia bem espaçosa, fica à vontade. Tudo planejado também. Tá? Armários também desse lado. Agora nós vamos para a sala. Vem comigo. Olha, pessoal. Sala bem espaçosa também. Tá vendo? Ó, olha os detalhes. Que capricho, gente. Olha que coisa mais linda. Tá, já tem espelho. Todo planejadinho, tá gente? Vamos. Agora vamos para a varanda, gente. Olha que varanda bem espaçosa, gente. Vocês viram, né? Já envidraçada, tá? Toda envidraçada. Desse lado aqui também temos o planejado, ó. Tá bom? Aqui vocês podem colocar aquela churrasqueira elétrica, tá? Ali no canto nós temos também o planejado. Ó, pessoal. Tá vendo que é isso que é sujo, tá? E olha aqui. Ainda pertinho da praia, ó. Tá vendo? Nós estamos pertinho da praia. Poucos minutos do atacadão, tá? Nós temos o atacadista bem aqui pertinho. Dá para você ir andando, tá vendo? Agora vamos para os dormitórios, pessoal. Aqui o primeiro dormitório. Fiquem à vontade. Esse aqui é armário, tá, gente? Ó. Esse quarto aqui, ele tá todo planejado, pessoal, para um quarto de solteiro, né? Com bancada de estudo, mas olha planejado, mega caprichado, tá? Aqui, pessoal, nós temos o banheiro social, tá? Tudo prontinho. Agora vamos para a suíte, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá? O painel de TV. Aqui o banheiro para a suíte. Tá planejado também, né, pessoal? Como eu não havia comentado com vocês. Ar-condicionado. Tá? Gente, esse apartamento, ele está maravilhoso. Muito bem localizado. Como eu falei para vocês, ó. Ocelanato, tá? O piso do ocelanato. Então, assim, pessoal. É um apartamento que você vai trazer TV, roupa de cama, mesa, banho, sofá, né? Tá praticamente imobiliado, tá, gente? A partir de planejado, tá prontinho. Porque muitas das vezes a gente encontra apartamento, tem que planejar todo, né, gente? Você sabe que é trabalho, é custo. Então, o mais difícil já foi feito, tá bom? E o planejado caprichado. Localização maravilhosa. Poucos minutos do Atacadão, a poucos minutos da praia, da entrada da Praia Grande. Guilherme é um dos melhores bairros aqui da Praia Grande também, tá, gente? Então, assim, documentação, ok. Prédio com portaria, 24 horas. Área de lazer, tá? Completa. Documentação, ok. E esse apartamento está em uma condição especial, pessoal. Bolor dele, 450 mil reais, tá bom? Então, assim, eu aguardo você, aguardo a tua família, lá na imobiliária Família Feliz Imóveis, tá? E outra coisa, desde já eu quero agradecer todos vocês. Gente, a Família Feliz tá mega feliz, tá bom? O nosso canal, já passamos dos mil inscritos, tá, pessoal? Muito obrigada. Eu agradeço em nome da Família Feliz, tá bom? Toda Família Feliz agradece. Cada um de vocês que confia no nosso trabalho, tá bom? Que vocês não sejam mais o comer o pão, pessoal, tá bom? Que cada um de vocês, através desse canal, possa encontrar a casa, o apartamento de vocês, tá bom? E aquele que já tem, que venha investir, tá bom, pessoal? Então, assim, que cada um de vocês venha encontrar o que vocês procuram, o seu lar, tá? Perfeito através desse canal, tá bom? Muito obrigada e aguardo vocês lá na Família Feliz Imóveis, tá? Tá bom, gente? Muito obrigada, grande abraço.